Oi, gente, tudo bem? Olha, hoje tá sendo um dia muito difícil pra gente, mas a gente se esforçou muito pra fazer esse reaction pra vocês. Então eu queria fazer um pedido especial. Não joguem hate, não façam comentários negativos. Só paz e amor aqui hoje. Vamos ser legais. Roda a vinheta. Tá, hoje a gente vai reagir à música da Helena. Tissagrinou um... É assim mesmo, Cláudia? Cláudia que é a especialista nos gregos. É isso mesmo. Acredito eu que é, né? E se não for, vai ser. Então pronto, é isso aí. O nome da música é O Diablo. Legal a gente notar que tem uma brasileira no time de compositores, que é a Oxa. Pra quem não conhece, a Oxa, ela tava no The Voice da Alemanha e ela interpretou Toy, né? No Blood Edition. Isso é legal. Então quem quiser conhecer mais da Oxa, é interessante vocês checarem algumas coisas. Mas vamos lá. Vamos escutar a música, né? Pra ver se é boa. Vocês gostam de Chip e Eurovision? Sim. Eu gosto. Na maioria das vezes, trazem sempre a música boa, então. Vamos ver se esse vai ser mais um caso. Vamos lá. Um, dois, três e foi. É o Diablo. É uma coisa meio Egito Antigo. Gente, sabe do que eu me lembrei? Aquele filme que tem a... Aquele filme espanhol de terror que tem aquela... Que tem vários níveis das pessoas... Ah, eu me esqueci do nome do filme. É, tipo, tem uma coisa... Eu me esqueci do filme. Mas eu gostei da música. Eu achei a música muito boa. Parece bem aquele pop dance do começo dos anos 2010. Gente, não parece muito com Bad Romance, não? Tem uma cara bem parecida. Eu vi uma influência aleijada. A cara e o corpo todo, né? Olha a propaganda de Chambu. Não pode faltar a propaganda, né? Tem que pagar o... Eu gostei do arranjo. A música é boa, gente. Uhum. É bem produzida. Muito bem produzida. Não é muito original. Mas é boa. Ah, eu gostei dessa parte. Não, essa música tem muito potencial pra uma boa coreografia, viu? Essa é boa. Sim. Propaganda de esmalte. Olha lá. Tá todo mundo lá se juntando. O Chipre pegando o máximo de propagandas possíveis pra ter a verba pro estending. Precisamos de verba. Gente, muito boa, viu? Tá, vamos lá. O que é que vocês acharam? Cláudia, o que você achou do El Diablo? Olha, é um pop chiclete, é dançante, é farofa, Chipre ama farofa, entregou, entregou produção, coreografia, alejandro, bad romance. Eu gostei. Vitor? Ah, não tem muito o que falar além do que a Cláudia falou, né? É aquela música bem pop dance mesmo. E eu acho que isso vai ser um atrativo muito bom na hora de fazer o staging, porque vai ter muito movimento e o pessoal gosta disso. Ou seja, eu acho que o televoto vai cair em peso. Em cima dela, acho que vai ter bastante voto. Eu acho que tá um pouco cedo, porque é o tipo de música que precisa de staging, sabe? Ela não vai se bastar sozinha. Mas eu achei ela muito boa. Eu acho que pra padrão Eurovision é um pop bom. Sim, tem muito potencial. Tem muito potencial. Acho que ela chega longe, mas vai depender muito do staging, sabe? Tipo, ela pode ir lá com um microfonezinho, cantar e vai dar certo. Não, ela precisa de um palco ali, de uma certa produção. Sim, do mesmo jeito que aconteceu com o Fuego, né? Exatamente. Um ponto positivo pra ela é que os backing vocals podem ser gravados esse ano. Então, ela pode explorar um pouco mais a performance. Sim. Ela é muito carismática, achei muito boa. Ela tem um rosto bonito. Então, eu acho que tá tudo acertado e a minha nota é 9. 9 também. Vitor? Eu dou um 8 bem sólido. Porque não é aquela música... Gente, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem like. Se vocês não gostaram, não façam nada. Vão embora. Se vocês... Por favor, se inscrevam no canal. Sem cancelamento, por favor. Sem cancelamento. Esse cuidado não aguenta um outro cancelamento. A gente tá tomando muito cuidado. A gente jura que não vai falar mal dos favoritos. Mas é isso aí, gente. Obrigado. Se inscreve no canal. Curta, compartilhe. E a gente se vê no próximo.